Se você quer me ganhar Tudo bem, vou acreditar Mas vou pedir pra não ficar me comparando Com aquele amigo seu Que você está bem em mim Meu amor não é bem assim Vou saber amar melhor Bem melhor você Senta procurando um cara apaixonado Sou eu Romântico pra sempre ficar do seu lado Sou eu Eu guardei comigo ideias do amor Pra um dia eu te revelar E acender um novo brilho em seu olhar Se tá procurando um cara apaixonado Sou eu Eu guardei comigo ideias do amor Pra um dia eu te revelar E acender um novo brilho em seu olhar Se você quer me ganhar Tudo bem, vou acreditar Mas vou pedir pra não ficar me comparando Com aquele amigo seu Que você está vendo em mim Meu amor não é bem assim Meu amor não é bem assim Eu te revelar E acender um novo brilho em seu olhar E acender um novo brilho em seu olhar Sou eu Eu guardei comigo ideias do amor Pra um dia eu te revelar E acender um novo brilho em seu olhar E acender um novo brilho em seu olhar E acender um novo brilho em seu olhar Sempre procurando um lugar apaixonado Sou eu Sou eu Sou eu Romântico pra sempre ficar do seu lado Sou eu Eu guardei comigo ideias do amor Sou eu Eu guardei comigo ideias do amor Pra um dia eu te revelar E acender um novo brilho em seu olhar E acender um novo brilho em seu olhar E acender um brilho em seu olhar